Olha, você realmente tem a oportunidade pra ter essa colcha super bonita dentro da sua casa. M. Martan, que é uma fábrica fantástica, tá fazendo uma promoção de... É ponta de toque mesmo, Marina. Mas não tem nada com defeito, são peças lindas em perfeito estado. A única coisa que caracteriza essa promoção, aliás, de uma forma magnífica, é que eles estão dando 50% de desconto em qualquer colcha pro seu quarto ficar lindíssimo. Agora, essa promoção é dentro da fábrica, você vai entrar na fábrica e vai comprar aqui direto. Por exemplo, uma colcha como essa, tá saindo quanto? Essa colcha, ela é cor de vinho, toda matelada, vem com duas almofadas, dois pagamentos de R$ 8,800, gente, é realmente muito barato. É barato, o tecido dela é cetim, né, Marina? Ela é de cetim e visão, é um cetim super bom. Que coisa bonita. Vem pra cá, tem mais. Se você quer uma colcha mais prática, que não precise passar, essa colcha é super prática, não é? Ela é super prática, nós temos várias estampas, duas almofadas, gente, é dois pagamentos de R$ 3.900, pra mandar fazer, a mão de obra é mais caro. Não, e de tecido também, o que você gasta não compensa, compra aqui, porque tá muito bom esse preço. Tá excelente. Agora tem mais opção, vem andando um pouquinho comigo, Tarzan, tem uma outra colcha aqui, que também tá muito bonita. Todas essas colchas acompanham duas almofadinhas? Duas almofadas, essa é uma barbada, não é nem preço, olha, gente, uma colcha com babado de cetim, eu só tenho nessa cor e na cor verde, dois pagamentos de R$ 2.900, é mais barato que um sanduíche. É super barato isso, se eu fosse você, eu me apressava, porque vale a pena. Só pra terminar, pras crianças, colcha, infanto juvenil, tá saindo quanto? Infanto juvenil, tá dois pagamentos de R$ 2.900, olha, gente, é só mesmo, a promoção é dentro da fábrica, você pode vir correndo, levanta do sofá e vai vir correndo pra mim, Martão. E deixa seus quartos todos muito bonitos, tá? Entre na fábrica e compre com até 50% de desconto. É nesse domingo, de 9 da manhã até às 5 da tarde. De segunda a sábado, eles também funcionam, mas a promoção é no domingo. Avenida Celso Garcia, 3117, no Tatuapé. E o telefone daqui? 9420099. Dois pagamentos, nós temos lençol, toalha de banho, tudo que você quiser, 50%. Tudo pra cama, mês de banho com 50% de desconto, é pra correr, vem já, avisa pras vizinhas, pras amigas e aproveita essa, Emi Martão.